Vai de nada Vai inclinar, vai inclinar, vai inclinar Vai, vã Já começamos aqui no meio da feia O paredão de quadriciclo O paredão de quadriciclo Está todo mundo se organizando Porque a partir daqui, papai O bicho pega O sol é grande Vocês estão vendo aqui a balaclava, o poeirão Mas a partir daqui, ó Isso é uma vásia, se liga aí que os próximos vídeos A partir daqui, o bicho vai pegar Já vem com a gente, turma do quadriciclo Não é o plano do Brasil Tá todo mundo vindo atrás Aqui a gente está tentando abrir caminho Isso aqui é uma vajada Vamos ver se passa, né Tem uma pedra aqui, ó Papai, é água pura Ai, nada Ai, tchau Ai, tchau Vamos ver se vai aqui na frente Peraí, peraí Passou, pai Aquele sepul Passou, pai Passar um, passa tudo Aê, pai Instala 500 Abrindo trilha Aê, aê, aê Aê, é magável, papai Aê, é magável, papai Se liga na técnica Vai, vai, vai Vai botar dois guinchos aí Emperrada do cacete, véi Tá aí doido, hein Tem dois puxando agora, vai Ó, pai Tá aí doido, véi Eita pressão, véi Ô, Júnior Entra aí, só pra ver a fundura Ah, eita, pô, chave do carro Eita, pô, celular Tu é doido, major Ave Maria Agora eu volto pro meu quadriciclo aqui O Sinalé 570 E Magável vai no Sinalé 500 Magável, diretamente de Fortaleza Vai testar o quadriciclo aqui agora No meio da lama Olha a bronca, olha a bronca, olha a bronca Olha a bronca Vai inclinar, vai inclinar, vai inclinar, vai Vai, Dinho, vai, Dinho Vai, Dinho, vai, Dinho Vai, Dinho Esse bicho é feio, mas é desenrolado, peste Opa, e o outro Opa, e o outro A bronca é aí, papai A bronca é aí, vai, major Bora, major, bora Errou, errou Errou Vou por cima Errou Vai por cima, Gimara, vai por cima Errou Tchau, tchau. Ô bicho macho, ô bicho macho Vai, vai, vai Saiu errado, era mais parar um pouquinho, mas tá indo, ó Vai, vai Vai Ô bicho macho Tá doido o jogador Vai, mano Tá doido, velho Tu é doido Vai de quieto, magai, velho Eita Magai, velho, meu patrão Tá doido Muito, muito topi, velho Muito topi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Se inscreva no canal. 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 Almoçamos agora. Almoçamos agora de 7 horas da noite. É pressão, meu amigo. Se liga aí que a gente vai voltar para a casa de novo. Tumor, turma no quadro de ciclo, o maior canal do quadro de ciclo, chama na pressão, chama na pressão, rumo a 100 mil inscritos no canal. Muito obrigado mais um bem nessa turma aí. E vamos para a próxima, papai. E aí, Oh, ha!